Oi, censuradas! Bem-vindos ao primeiro tour oficial desse apartamento novo. Já tem outros tours e outros apartamentos que eu morei aqui, vocês acompanharam tudo. E quem não viu, é só clicar aqui no card, que tá tudo lá. Agora vocês vão ver em primeiro lance daqui, porque nem nossa família veio ainda por conta da pandemia. Só vocês mesmo, então vamos lá! Oi, censuradas! Sejam bem-vindas! Bom, esse é o nosso apartamento novo. Assim que você entra, tem esse quadro aqui de Nova York, que já tinha na outra casa. Ele fica nessa areazinha de entrada aqui. E aqui temos também a área do Corona. Tem um kit com álcool gel, álcool, enfim, higienizador e umas coisas que a gente leva pra rua. A bolsa, a máscara. Inclusive, a máscara que a gente usa, eu vou deixar o link na descrição pra vocês. Ela é antiviral, então ela é muito boa, você não precisa lavar o tempo todo, por isso que tá aí em cima. Agora, vindo pra cá, temos a sala de estar. A gente fica aqui pra conversar, pra receber os amigos, enfim, né? Às vezes a gente come aqui também e planeja viagens. Por isso que temos todo esse tema de viagem aqui atrás. Esse quadro vem de aniversário desse ano. É um quadro raspadinho, a gente marcou o lugar que a gente foi. E esses aqui, eu já tinha moldura e eu fiz a arte dos quadros. Eu achei que ficou muito bonitinho. E tem... E essa parede a gente tá na dúvida se deixa assim, que já veio na casa. Ou se a gente muda pra azul marinho. Comenta aí o que é que vocês acham. Deixa nesse... gostado? Essa gostada. Ou coloca azul marinho. Esses sapatos já conhecem. Essas almofadas a gente tá pensando em... tá querendo mudar também, mas não encontramos ainda uma capa. Vamos pra cozinha agora. Essa aqui é a nossa jornada que a gente já tinha desde sempre. Aí aqui tem umas bebidinhas, que eu gosto de fazer drinks. Essa parede a gente que fez. Quem assiste o canal já vai reconhecê-la de outro lugar também. Mas quem não assiste, daqui a pouco vocês vão ver onde é. Aí temos aqui, né? Armários que a gente encapou tudo. Todos esses armários a gente que envelopou. Eles eram todos marrons. Eu sei que todo mundo ama marrom, mas a gente odeia marrom. Sempre odiou. Então a gente não queria. Envelopamos tudo. Aqui é o nosso fogão novo. Finalmente. Ficamos um tempo sem fogão, mas aqui está. Lindo, maravilhoso. É, máquina. Aqui é a área de serviço, né? Bem pequenininha. Nem caiu toda. Tudo bem. E aqui é uma bancada que dá pra essa varanda. Que é uma varanda fechada. Vou levar vocês lá comigo. Ah, isso aqui é o nosso criadudo do quarto. Mas não cabe mais no quarto, vocês vão ver. Então a gente colocou aqui de apoio. Porque, claramente, uma pessoa muito alta morava aqui, né? Então a gente colocou aqui. E essa é uma mesinha que a gente também já tinha, mas pintamos. Pra servir de apoio também. A gente leva ela pela casa quando a gente precisa. Aí temos essa outra bancada aqui. Que a gente também usa pra comer, pra conversar. Aí temos aqui uma fruteira, sal. Essa aqui a gente tem... Foi a primeira coisa que a gente comprou quando a gente mudou pro Rio. Foi esse Home Sweet Home. E o nosso enfeitinho de Natal. Que a gente ainda não escolheu o lugar pra colocar. Mas enfim. E aí temos essas duas bancadas aqui. Ou... Banquetas. Que a gente já tinha também. Vocês já devem conhecer. Virando pra cá. Temos essa outra mesinha também. Que a gente tem desde o início. Com livros, enfeite, caixinha de som. E aqui embaixo temos vários jogos. Que a gente ama. Jogos de tabuleiro. Ali tem um... Jogos que eu fiz também. Tem vários jogos que a gente fez. A gente sempre mostra lá no Instagram. Aqui tem a nossa mesa. Que a gente comprou durante a quarentena. Pra jogar e pra jantar. Porque a gente já tinha muito tempo sem mesa. Tipo, anos sem ter uma mesa. Então a gente comprou e foi ótimo. Porque chegou o home office, né? E aí precisou bastante. Chegando pra cá a gente tem a varanda. Que é uma varanda fechada. Como eu já falei pra vocês. O que a gente adora. Porque não fica sujando o tempo inteiro. Aí aqui é o piano bar. Tudo isso a gente já tinha na outra casa também. Só fizemos essa organização diferente. E aqui tem outros instrumentos. Tem um sofazão assim. Não é sofá, né? Mas enfim. Um banco. Pra as pessoas ficarem aqui. E o nosso souvenir de viagem. Alguns deles, né? Porque outros estão em outros lugares. Ah, nossa arvorezinha de Natal. Muito grande. Também já temos desde o início. E virando pra cá. Temos a área de meditação. De Isa. E a minha área de meditação. Aqui temos um jardim zen. Aqui é o bebedouro de áudio. Que a gente acoplou a área de meditação. E isso aqui, como é que fala? É um terrário. Um terrário. E você não precisa morar pra fazer nada. Ele mesmo se resolve. É uma floresta dentro de um jarro. É bem legal. Agora a nossa parte preferida. Que é a sala da TV. A gente tem essa rede. A gente ama a rede. Só que a gente passou um tempo sem. E agora eu tô muito feliz com essa rede. A gente instalou tudo aqui em casa, tá? Tudo que a gente fez. E a gente tá pensando em colocar um gancho pra lá também. Pra dar pra usar naquela sala também a rede. E um balanço que a gente tá pretendendo botar aqui. E aí vocês me seguem lá no Instagram. Que quando ficar pronto eu vou mostrar pra vocês lá. Bom, aí temos esse sofá. Que eu também mostrei pra vocês no Instagram. A gente reformando. Ele tava totalmente diferente. Agora ele tá muito gostoso. E essas alufadas a gente vai trocar também. Tem o nosso cacto. Que a gente comprou. Acho que tem um mês. E ele já cresceu isso tudo, gente. Tudo isso aqui que tá mais escuro. Ele cresceu. E a gente não acreditou que ele ia crescer tanto. Porque a gente nunca soube cuidar muito bem de planta. Mas a gente colocou ele perto da janela. Pra receber sol e vento. E ele cresceu muito, cara. Ele tá se dando muito bem. Aí ele veio nesse vasinho aqui de cima. E a gente fez... Comprou esse. E comprou essa cordinha. Pra ficar uma coisinha bonitinha e mais alto também. Porque ele ficava muito baixinho. Aí tem essa área aqui. Tem um... Um puf, banco, não sei. Um banquinho. Que a gente guarda algumas coisas. Também serve pra sentar, botar o pé. Aqui tem umas coisas... Ferramenta, coisa de TV. Aí tem um videogame. Alguns livros. E... Os livros ficam ali, na verdade. É, na verdade, ali que tem a maioria dos livros, né. Naquela estante. E esse apartamento já veio com esse painel. Só que a gente não tá usando porque... Com os fios pra dentro, né. Porque ainda não tá funcionando. Tem uma questão de um fio que passa lá por dentro e tal. A gente não chamou o alatricista ainda. E tem o nosso Guitar Hero aqui. Ah, e as coisinhas do gato. Coisinhas da áudio aqui. Aí aqui nesse corredor tem o banheiro social. Vocês vão entrar sozinhas porque, né. Tem nada de mais. A gente ainda pretende mexer no banheiro, mas não por agora. Aí vindo pra cá, temos... Um espelho, que aí todo mundo se olha aqui quando chega. Aí temos o nosso quarto. Essa cama a gente já tinha. Só mudamos a roupa de cama. Aí compramos a cabeceirinha, que ficou linda. A gente sempre quis uma cabeceira. Aí colocamos um pequeno Armengue atrás da cabeceira. Que essa parede é igualzinha da sala, mas a gente não quer. A gente quer ela branca. Ela é dessa cor aqui. Mostarda. E a gente vai pintar, mas enquanto a gente não pintou... A gente deu um jeito ali. Aí a gente colocou papel contact. E aí tem aquela partilheirinha aqui. Tem umas coisas que eu gosto. Todos esses armários, a gente envelopou. Eles eram marrons, mas como eu já falei, a gente não gosta de marrom. Então eu envelopei tudo pra branco. Minha raposa. Amigurumi. Aqui a gente não coloca nada, porque a gente coloca a roupa de cama quando a gente vai dormir. E aqui tem umas coisas de maquiagem. Eu tô tentando convencer a fazer uma penteadeira aqui, mas ela não aceita. Então escreve aí nos comentários se vocês acham que esse é um bom lugar pra fazer uma penteadeira. Eu acho que não é, só porque aqui não dá pra sentar. Então eu vou ficar me maquiando em pé. Mas eu falei pra ela que a gente dá um jeitinho, traz um banco, guarda aqui embaixo. Comenta aí, dá sugestões. Se alguém quiser fazer um projeto também, a gente aceita. Enfim, a gente tentou até colocar uma TV aqui, mas também não cabe. Então a gente vendeu a TV. Eu amo essa vista. Ela só tem um defeito. A tela. Eu acho que algumas pessoas vão conhecer aquele monte ali, ó. Eu tento convencer também a tirar a tela, mas a Vick não quer. Acho que não é muito legal. É o faldo da Audrey, né? Mas eu acho que, pô, a vista é linda e atrapalha muito. Aí aqui temos essas coisinhas do teatro. O símbolo. O símbolo chato ficou bem bonitinho assim com essa parede. Quase da mesma cor. E aqui tem o nosso banheiro. Vocês podem entrar. Também queremos mexer nele. Não fizemos nada ainda nele. Mas é isso. Ele é até maior do que o nosso anterior, o que é bem legal. Essa aqui é a portinha de Audrey, que dá direto pro nosso quarto. Ela está amando. Geralmente ela fica aberta, mas também tem a opção de fechar, se a gente não quiser que ela passe. Ou ela não puder passar, no caso. E, finalmente, o estúdio que vocês veem em todas as gravações. Vamos lá. Agora vocês vão ver ele por inteiro. No meu softbox, que eu voltei a usar, porque a qualidade fica muito melhor no vídeo. Aqui tem o meu tripé. E desse lado tem o cenário que vocês tanto veem. Mas, vocês não sabem que ele ainda não está pronto. Eu estou esperando chegar. Uma fita que eu vou passar aqui, ó. Rosé. Rosé. E aí no estúdio, tipo, meio que é bastante coisa nova. Porque a parede a gente pintou, era toda rosa, com xingolinhas brancas. Mas vocês nem chegaram a ver. É, vocês nem chegaram a ver. Aqui a gente pintou, aqui a gente colocou papel de parede, deu muito trabalho. Inclusive, gente, eu sei que parece que fui eu que botei errado aqui. Mas, não. Ele é assim mesmo. Ele já vem, ele nem está cortado. Enfim. Aí, aqui a gente vai encapar essa cadeira. Porque ela já está bem estragadinha. A gente tem ela desde o início. Aqui tem um listinho, que eu sempre quis ter um listinho de escritório. Essa mesa a gente comprou também, ela é nova. Porque lá no outro apartamento, ele já veio com mesa. E aqui a gente não tinha. Então, eu comprei essa mesa que é super legal, olha. Ela vira... Ela vira 360, se quiser. E eu posso gravar de ângulos diferentes, ou usar elas de ângulos diferentes. Porque eu fico entediada. Aqui tem umas coisinhas do cenário, né? Aqui é um guarda-roupa. Tem roupa dentro. É, aqui tem guarda-roupa, né? Tem umas coisas aqui de trabalho também. E aqui tem umas coisas que eu uso no dia a dia. E aqui mais uma gaveta com coisa de trabalho. Agora, vocês vão ver a parte secreta da casa, que eu amo também. É uma das minhas partes preferidas. Vamos lá? É uma varanda parisiense que eu criei. Eu fiz tudo nela. Coloquei as luzes, coloquei essas pedrinhas no chão. É o lugar preferido da Audrey. É, é o lugar preferido da Audrey. Ela sempre fica aí. Fiz, coloquei essa arrumação aqui, isso aqui também. Esse aqui eu vou deixar o link pra vocês. Como é o nome disso? Macramê? Isso. Eu vou deixar pra vocês o link, pra vocês comprarem o macramê se quiserem. Ele tem um preço ótimo e é uma amiga da gente que faz. Esses banquinhos, eu sempre fui apaixonada por eles. Eu queria muito e aí eu comprei pra colocar aqui, que eu achei que ia combinar muito. E ali tem uma bloquinha que eu escrevi, Bianca no Marcherri, que é bem-vinda, minha querida. E a varanda mais linda do prédio, gente. E é muito gostoso ficar nela. Agora, outro morro que quem é do Rio com certeza vai conhecer. Aqui no cantinho esquerdo, olha. Bom, então eu escolhi a varanda pra encerrar esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Se você não é inscrita e quer conhecer mais o universo LGBT, saber sobre viagens, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra todas as notificações. Eu publico três vidas por semana, agora a gente tá tendo também estação de cinema. Tem várias coisas legais aqui e lá no Instagram. Então me segue pra você não perder nada. E até logo!